Oi gente, bom dia! E aí povo santo, tudo bem com vocês? Tô aqui pessoal, hoje sábado, feliz sábado viu gente, pra vocês, que Jesus abençoe, tô tomando um cafezinho aqui, gente com esse pãozinho aqui ó, um pãozinho recheado, esse pãozinho gente, eu tenho a receita aí no canal, se você quiser um pãozinho gente, é uma delícia, só que aqui eu pus um restante, tá uma delícia, eu não vou fazer vídeo tomando café não porque eu não gosto de fazer vídeo comendo, é mais pra vocês, aí pra vocês verem aqui ó gente, eu fiz, como eu fiz uma carne moída ontem pro almoço, aí eu peguei, sobrou, fiz o pão e no meio eu pus o que? A carne moída pra fazer o pão pra aproveitar a carne, tá uma delícia gente, pensa aí, aquele pão recheadinho, você pode tá botando presunto, queijo e... tô tomando aqui um cafezinho simplesinho, vou botar aqui me anjo de mim, vocês estão ouvindo? Você quer? Quer? Hum? Disse ele não, tô perguntando o que ele não! Gente, eu quero contar uma coisa pra vocês aqui esse negócio pessoal, de eu tá com essas tonturas, esses negócios, quando foi ontem de tarde, eu tava aqui fazendo algumas coisas, e eu reparei que é toda vez depois que eu me alimento, entendeu? Quando eu me alimento, aí eu ontem acabei de almoçar, a carnezinha moída com arroz integral, que eu gosto, a saladinha, que ontem foi sexta-feira, aí a comida é mais simples, porque hoje já é dia de fazer comida, feijão, essas coisas, que amanhã eu vou pra igreja, eu gosto de deixar tudo pronto, aí eu peguei gente, acabei de comer, descansei um pouquinho, eu fiquei aqui na máquina costurando, aí daqui a pouco eu tô vendo, ó, não é assim, a cabeça assim pesada, com aquela sensação de que eu ia cair, aí eu fui lá na casa, liguei pra irmã, falei com ela no WhatsApp, a irmã da igreja, aí eu disse, irmã, você tem aquele medidor de pressão? Ela disse, tem, ó, venha cá ligeira, aproveita a minha encomenda aqui, ah gente, aí fui ontem, já tá vendo os tapetes? Já foi, só tem dois, é assim, Deus vai abrindo as portas, é só a gente meter a irmã, agora Deus não vai fazer, é a mágica de sentar na máquina, costurar, eu tenho que fazer a minha parte, isso significa dizer que a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele, então eu disse, ó Jesus, tá aqui, abre as portas, você não vai deixar eu tomar meu café não, é comer meu pão não, é? Ele só quer comer pão com manteiga, com carne, meu gato aqui, ó, um abençoado, aí ele, paiinho, a ração tá ali, ó, no prato, e ele tá aqui atrás de mim pra comer meu pão vocês viram, gente, ele? Eu não gosto de ração ruim não, só quer fisques, né, uma ração aquela, é 12 reais o quilo imagine três gatos, agora eu dou quando eu tenho, compro hoje mesmo, já foi na feira ali, comprei um negócio, mandei comprar ração, mas no meio da semana que acaba, ele come da outra, dando glória a Deus, aí, gente, eu peguei, cheguei, fui lá, quando eu cheguei lá, que ela tomou, minha pressão tava 9 por 5, a minha pressão é 12 por 8, certinho, então, minha pressão está super baixa, e aí ela fez, irmã, eu vou fazer um copinho com uma pitadinha de sal ali de leite, aí fez um copo de leite grande assim, botou uma pitadinha de sal, foi que eu vim pegando as forças, pegando as forças, e eu já tive isso muitos anos também, e a pressão, o médico passou e fortiu, que é um remédio pra pressão, que ele disse que era pra eu tomar, e aí, como eu vou agora quinta-feira, né, pro médico, e aí ele vai me referir, né, me dir, eu disse, rei, a moça tomou minha pressão, tomou minha pressão, tomou sua pressão e você tá viva, como é que você toma a pressão dos outros assim, a palhaçada aqui em casa é demais. Eu também, gente, tomei muito suco de caju por esses dias aqui, tá muito caju, tem pé de maracujá, e eu percebi que ontem eu almocei, tomei um copão de suco, e eu não almoço com líquido, mas ontem me deu uma vontade de tomar o suco, suco, aí eu almocei e tomei o copo do suco de maracujá, é brincadeira, depois desse suco eu fiquei assim, aí pronto, eu já vou cortar esses tempos, maracujá e o caju, que abaixa a pressão, e aí pronto, né, mas esperar até quinta-feira pra ir pra, é o que, rapaz, pra fazer os exames. Certo, tá mostrando pra vocês, gente, já já o, como tá a plantação ali, a melancia, eu vou tomar o café, que eu não vou tomar café conversando com vocês, não, certo? Espera aí que a gente volta. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, choveu, pessoal, esses dias, tava muito quente, choveu, mas graças a Deus, né, gente, Deus é bom demais, as plantas, os pés de laranja, de manga, gente, chega, tava assim, ó, dobrando as folhas da quentura, mas graças a Deus choveu, olha como tá, olha maracujá ali embaixo, ó, tá vendo? Tem uns três, só que eu não vou entrar aí não, quando o rege chegar, ele pega. Ó as limas, é os maracujá, gente. As manga tá aqui, ó, agora tá caindo tanta, entendeu? Tá aqui as manga espada, ó, aí os pés de fruta, ai, Jesus, fica, tô doida pra chupar essas mangas, amo, amo manga espada, olha, daqui um dia ela tá tudo boa, tá vendo, gente? Mas cai muita, cai muita, mas elas já tão ficando grandinhas, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, olha aqui as lindas, já tá tudo madura. Tem umas aqui, olha, gente, é incrível, olha aqui, ó, é chover, começa a planta, parece que é assim, né, não tá pedindo socorro, mas Jesus é tão maravilhoso, que ele sabe, gente, o que a gente precisa, o que as plantas precisam, aí mandou a chuva, olha, gente, aqui o meu pé de batata, ó, tá vendo? Vou tirar essa água aqui, que eu botei pro carro da, do, dos pintos, olha o pé de batata como tá, que o pessoal disse, ah, aqui tem que plantar na chuva, não sei o que, eu plantei essa batata, quando a gente compra batata doce, que fica aquele negocinho quando a gente demora de comer saindo aqui, olha como tá a batata. Aqui, negócio da mão da gente, não tem negócio de esperar isso e aquilo, não, que Deus faz acontecer isso tudo aqui, gente, não repare não, que a gente vai dar uma limpada aqui, ó, essa aqui já é outro pé de batata, tá vendo? Lá é a branca, aqui é a roxa. Agora nós vamos, aqui já é outra irmã, gente, mas essa irmã é azeida, aqui só presta pra fazer suco com ela verde aqui, ó, olha, olha, saiu sem querer, tá vendo? Saiu, caiu, caiu, caiu não, segura, hein? Ó o mamão, mamão também já tá quase, vou tirar ele, ui, ai, hortelã miúdo, grosso, tá vendo? Eu vou ali, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, olha, aqui, ó, aqui é o mamão, olha a Terezinha, aprendendo com Terezinha, minha amiga, aqui o chuchu como já tá, ela falou, bota no chão, eu vou pôr ele lá dentro do lugar ali, que eu vou fazer um cercado, quando ele tiver com 10 centímetros, eu vou pôr ele no chão, não vou pôr ele no chão agora não, hortelã, grosso, isso aqui, gente, é mamão, tá vendo? Vou tirar daqui, aqui é mamão, eu plantei aqui pra, é pra, me esqueci, aqui foi pra germinar, aí aqui, gente, é a pimenta, que eu também já vou pôr ali no cantinho que eu fiz pimenta, aqui é o que? É laranja, lima, aqui, aqui é tangerina, entendeu? Aí é um coqueiro a palmeira, aqui, ó, gente, esse pé de laranja, a gente tava seco, olha, gente, eu vou mostrar pra vocês minha melancia, olha como tá minha melancia, gente, olha como tá minha melancia linda, agora a gente vai limpar aqui, porque a galinha do vizinho tá tudo aqui, comendo tudo, aí a gente vai fazer um cercado aqui, que eu vou pôr esse pé de melancia aqui, não vou botar ele no chão, não, ele vai ficar dentro do vaso, só que ele vai enramar aqui, ó, gente, vocês vão ver quanta melancia vai ter aqui, e aqui, nesse quadrado aqui, gente, tá tudo plantado com coentro, alface, cebola, só que tá, ali é um pé de tomate, que a irmã me deu, e já ela tirou e me deu, plantei logo ali, vocês vão ver, ele tava murcho, bastou chover, olha como tá, e aqui tá tudo plantado, só que vocês não estão vendo ainda, porque não nasceu, entendeu, gente? Vai começar a nascer ali, deixa eu entrar aqui pra, pra vocês verem, aqui, vocês estão vendo aqui, já é a semente do coentro, aqui, ali, ali é cebolinha feia, que não quer conta com sair nada, mas eu vou plantar outra hoje, aqui, gente, ó, também é tomate, que eu plantei, acho que é tomate, eu gosto de botar o nome, aqui, olha pra aqui, olha, olha pra aqui, isso aqui é hortelã miúdo, eu cheguei aqui, comi o hortelã, botei na comida, cheguei aqui, plantei, o busca aqui, já tava seco, a chuva aqui, olha a folhinha verdinha lá já nascendo, tá vendo? Deus é tremendo, e a melancia aí, ó, gente, que coisa mais linda, isso aqui, né, né, isso aqui é, é mato que cresce junto, a gente tem que ir tirando, pra ir limpando, tá vendo? Tá vendo, gente, como tá? Que quando a gente quer, acontece, você tá vendo? A Bíblia diz que nada é quem planta, e nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento, porque se ele não quisesse aí, ó, tá vendo? Olha como tá a melancia, tem um vídeo aí, gente, se vocês não sabem, tem um vídeo aí, mostrando como é que planta a melancia, que a melancia você não pode jogar na terra e plantar de qualquer maneira, em nome de Jesus, vocês vão ver eu chupando essa melancia aqui, muito linda e gostosa, aí o que é que acontece? Você pode, ah, Cátia, eu posso plantar em casa? Pode, você pode plantar até em vasos, né? A amiga Terezinha, ela tem um pé de manga, que eu disse a ela que não ia dar não, que ela tinha que arrumar um lugar, pra poder botar no chão, mas dá sim, Terezinha, tomara que você não tenha desfeito, que eu vou te explicar como é que você vai fazer enxerto pra o seu pé de manga dar manga aí, ele mesmo pequeno, certo, gente? É isso aí, povo santo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham um bom dia, viu? Bom dia de sábado. E cadê esse povo desse desafio? Oh, meu Deus, que povo tá fraco, viu? Se vocês botarem eu pra fazer um desafio, vocês vão ver, eu vou fazer logo. Tchau, gente, beijo, tenham um bom sábado, fiquem com Deus aí, viu? Abraça teu parente, teu ente querido, aí diga que ama, né? Que Deus é fiel. Tchau.